Música Muito bem, estamos de volta aqui pela TV8, primeira semifinal do torneio ATP 250 de Quito no Equador O tempo até parece que está ficando mais nublado ainda lá em Quito no Equador Vai servir Victor Estrella-Burgos à época dominicana no jogo contra Thomas Bellucci do Brasil em 4 a 3 Bola fora no erro cometido pelo Bellucci, 15 a 0 Estamos agora no oitavo game deste segundo set, primeiro set vencido por Victor Estrella-Burgos por 7 a 6 Bellucci explora o backhand, Estrella vai no Slice Slice, muito Slice e continua o Slice, o Estrella é um jogador muito teimoso E aí ele comete o erro não forçado, 15 iguais É, Werneck, não está fácil a vida do Bellucci aqui neste jogo não, hein Já perdeu no tiebreak, inclusive o final daquele tiebreak foi muito nervoso Se desestabilizou o Bellucci, principalmente após ter tido seu saque quebrado logo no primeiro game do segundo set Mas vamos ver, ainda continua se mantendo com aquela vantagem, com aquela desvantagem de uma quebra O que resta agora é tentar quebrar agora, seria mais interessante Mas o Estrella está muito estável em quadra Bellucci vem para a rede, tentou a passada e que passada Realmente o Estrella está jogando um tênis da diretoria Este Highlander está louco Fala sério, hein Estrella Olha só Agora sim, na subida e aí a passada cruzada de backhand por parte do Estrella Burgos Está jogando muito bem aí o tenista dominicano, 30 a 15, segundo serviço Logo mais teremos... Bom, já já eu falo exatamente o que teremos logo mais É a final de dupla, já já eu anuncio Erra, Estrella Burgos, no golpe de backhand, bola fora, 30 iguais Logo mais a final de duplas para você Entre Victor Estrella Burgos, que você vê aqui jogando esta semifinal de simples Ao lado de João Olavo Souza, o Feijão Enfrentando Gero Kretschmer e Alexander Sachko, ambos alemães Nenhuma dupla cabeça de chave chegou à final neste ATP 250 de Quito Apenas colocou em quadra o primeiro saque, o Estrella, que vem à rede Faz a passada, aê Belucci, vamos Andiamo Belucci, andiamo 30 a 40, bela passada de Belucci, break point Uma quebra em 4 oportunidades para o brasileiro, duas quebras em 6 para o dominicano Aí você vê o replay Que passada angolada do Belucci 30 a 40 Para devolver a quebra Opa, segundo saque, foi fora essa bola Sim, foi fora, segundo serviço Grande bola profunda do Belucci Isso, trabalha Belucci Aí, ah não, não assim cara Pô, tem essa da paciência Belucci Pô, eu que o diga Não mesmo Ah, tá, tá bom, vai Estamos em iguais 1h37min de partida Pegou mal na bola o Belucci Jogou para fora Game point para Estrella Borgos Vamos lá Belucci, vamos tentar mais uma vez Andiamo, andiamo Oriundi Andiamo Forza Brasília, Forza Itália Mas pegou mal na bola o Belucci Lá se foi a bola Game para Vector Estrella Borgos Que faz 5 a 3 Segundo certo Estrella Borgos se deu bem Se safou de boa Era um break point contra Mas deste O Estrella Borgos Se safou de muito boa Primeira semifinal do ATP 250 de Quito No Equador Temporada 2015 Que você confere aqui na TV8 E vocês estão na companhia de Ed Martínez Na narração Para salvar a partida Serve Thomas Belucci Segundo serviço Primeiro set vencido pelo Dominicano Por set 6 Com set 5 No tie break Dupla falta de Belucci 0-15 Nono game Segundo set Foi a primeira dupla falta Cometida pelo Belucci No segundo set A quinta na partida Contra uma de Estrella Borgos É esse para Belucci Uma no Cravo Outra na Ferradura 15 iguais Décimo terceiro ace Agora do Belucci Contra apenas dois Realizados pelo Estrella Let Primeiro serviço O Cameraman do Equador Simplesmente deixou Sem foco É Câmeraman Engraçado que parecia Que o tempo estava melhorando Está o Adelnur Árbitro de cadeira do Egito E o pessoal está abrindo Guarda-chuva ou não Atenção O Belucci está falando Alguma coisa aí Para o árbitro Eu acho que ele está pedindo a interrupção Ah, está chovendo Está chovendo em Quito Da mesma forma com que chove aqui no Brasil também Ace para Beluti 30 a 15 Uma dupla falta e dois aces É o que tivemos até o momento Neste game 14º ace do Beluti 30 a 15 Aê Beluti Mas dessa vez o estrela defendeu Tentou a deixada Beluti passada De estrela Grande bola de estrela Que mãozinha que tu tem Amigo, fala sério 34 anos o Highlander Chegou na bola Olha só Ah, estrela, como você está enchendo o saco Cara Está louco, joga muito Aí é o replay Da galera aplaudindo a jogada do estrela Vamos lá Beluti Vai encaixar o saco Aê Beluti Boa Vai para a rede Aê Beluti Pó Grande bola Bem profunda No ângulo da quadra 40 a 30 Excelente jogada Game point para Beluti Importantíssimo foi este ponto E o cara Ah, tá O cara estava mostrando a chuva Por isso que ele desfocou a imagem no Beluti Ah, agora eu entendi a tática do Cameraman Segundo serviço A chuva aumenta de intensidade Em quinto no Equador Bom saque do Beluti E aí Beluti Vence o ponto Fecha o game 5 a 4 para Victor Estreia Burgos Segundo set E com raio e trovões Temporal Chegou em quinto Juiz Está na hora de parar o jogo Amigo Parece que ele vai suspender agora Parece que vai haver a suspensão da partida Chove forte em quinto Partida finalmente suspensa É juiz É vacilão É manhã Partida paralisada com 1 hora e 42 minutos de jogo Às 17h50 Horário De Brasília 14h50 em Quito E paralisada a partida Quando Estreia Burgos lidera com as parcerias de 7 a 6 e 5 a 4 no segundo set Quando o jogo retornar Nós voltaremos aqui pela TV8 para trazer a conclusão dessa partida Espera-se que o Beluti consiga quebrar o serviço Que é o que resta a ele É o que resta para o tênis brasileiro nessa semifinal Para tentar se manter na partida O Beluti já vai saindo Já já o Estreia fará o mesmo O jogo voltará Quando a chuva parar em quinto No Equador A TP250 De quinto no Equador Você confere aqui na TV8 Voltamos com a situação restabelecida Até mais Tênis em todo o planeta Estamos de volta Trazendo A fase semifinal do torneio A TP250 De quinto no Equador Jogo entre Thomas Beluti do Brasil E Victor Estreia Burgos Da República Dominicana Na interrupção Burgos liderava Victor Estreia Burgos liderava por 5 a 4 No momento temos 40 a 30 E 5 a 5 no segundo set Ou seja Tivemos a quebra de saque O Thomas Beluti conseguiu quebrar o serviço De Victor Estreia Burgos 5 a 5 E agora temos 40 a 30 Vai sacar o segundo serviço Agora o Beluti Voltou com a fita E acabou caindo em sua quadra Portanto é dupla falta Cometida pelo brasileiro 40 iguais Portanto o Beluti Se manteve na partida Já que a contagem agora É de 5 a 5 Agora 40 iguais Neste décimo primeiro game Do segundo set Faz um excelente saque Pode ter passado Mais um ex Só não consegui perceber Assim 166 km por hora O último serviço E o brasileiro Chega a vantagem São agora 21 horas e 26 minutos Em São Paulo 18h26 Em Quito Essas são imagens Da quadra central Do Complexo Tenítico Do clube Hacarandá Mola bem profunda Do Burgos Do Estreia Burgos O brasileiro Vai tentar Aí manter o serviço Para confirmar a quebra Tentou a deixada Estreia Burgos Contra a deixada Do Beluti Mas aí consegue A passada Dominicano Boa jogada Do Dominicano A partir da deixada Que ele colocou Foi preciosa Bela jogada O Beluti ainda tentou A contradeixada Mas aí chegou Com tranquilidade Estreia Burgos Estamos em Iguais Vamos fazendo aqui Um novo ajuste Na Na imagem Segundo saque Para Beluti E comete Mais uma do Gola Falta Comete mais Uma dupla falta Agora Temos uma chance De quebra De serviço Para Victor Estreia Ô Beluti Que isso Você acabou De quebrar o saque Vai permitir Nova quebra Que viagem Primeiro serviço Aí Beluti Vamos lá Bom saque Estreia Angula bem Agora fica fácil Para o Dominicano Aí está Aí partiu Para o ataque O Beluti Descorregou Lá ao fundo Aí está Devolve a quebra Portanto Lidera em quebras De novo Victor Estreia Burgos Neste Segundo sete Para fazer 6 a 5 Que coisa Em Beluti Que coisa A princípio Ajudou Esse negócio De ter chovido Choveu Muito Inclusive Demorou Para Voltar O jogo E aí está Quebrou O serviço Do Estreia Burgos E agora Tem o saque Quebrado De volta Vai sacar Para a partida Em instantes O tenista Dominicano Voltamos Dentro de instantes Aqui pela TV8 Muito bem Já voltamos E aí temos Victor Estreia Burgos Da Revoca Dominicana Servindo Mais uma vez Para fechar O jogo Ele falhou Em 5 a 4 Agora Saca Em 6 a 5 Bola vencedora Do Dominicano Para fazer 15 a 0 1 hora E 55 minutos De partida Portanto Após a paralisação Temos 13 minutos De jogo Depois da Gigante Paralisação Bola Bola fora De Bellucci 30 a 0 Que coisa Vai entregar Agora Bellucci Quebrou Saque Depois Permitiu Nova Quebra Agora vai ser Assim Dois pontos A bola Tocou na Tocou na fita E acabou saindo 40 a 0 Triplo Match point Para o tenista Dominicano Está a 1 Está a 1 ponto Para ser O finalista O primeiro finalista Do estreante ATP Tour 250 de Quito 40 a 0 Triplo Match point Para a estreia Burgos Tocou na fita A bola No serviço Que acabou saindo O segundo saque Grande bola De estreia Burgos E na volta O Bellucci Comete o erro Forçado O estreia Burgos Nem acredita Comemora muito O tenista Dominicano Que vence O jogo Em sets Diretos Mas com Parciais Equilibradas Parciais De 7 6 E 7 5 Victor Estreia Burgos Está quase As lágrimas O dominicano Vitória De Victor Estreia Burgos O cabeça De chave Número 8 Da competição Elimina Thomas Bellucci Do Brasil 7 6 7 5 Em 1 Hora e 57 Minutos De partida Estreia Burgos É o primeiro Finalista Do ATP 250 De Quito Temporada 2015 E vai jogar Contra O vencedor Do confronto Entre Feliciano Lopes E Fernando Berdasco Que veremos Na sequência Aí está o replay Do Matchpoint Bom ataque Do Estreia Burgos Jogou na linha Praticamente E aí E a comemoração Incrédulo Victor Estreia Burgos Nessas imagens Após vencer O brasileiro Em Sets Direitos 7 6 7 5 Aí vocês Já estão Vendo Os dados Estatísticos Finais Desta partida E o mesmo Victor Estreia Burgos Que é Finalista Em Simples Vai jogar Também A final De duplas Mas pelo Jeito Devido Ao atraso Na programação É possível Que esta partida Não seja Realizada Neste Sábado É verdade Que agora São 18 133 Em Quito 21 E 33 Aqui no Brasil Mas pelo Horário De Quito De repente É possível Que após A segunda Semifinal A final De duplas Seja Realizada Victor Estreia Burgos Estará Novamente Em quadra Jogando Ao lado De João Olavo Souza Feijão Na partida Contra Os alemães Gero Kretschmer E Alexander Satchko Portanto Thomas Bellucci Está fora Da competição Foi até longe Porque Na segunda Rodada Eu relembro A todos Que Contra Horácio Ceballos O Bellucci Chegou A Estar Perdendo O tiebreak Do terceiro set Por 6 a 3 Portanto 3 Match points Para Ceballos Que não Aproveitou E Bellucci Virou E venceu Por 8 a 6 Na partida Seguinte Nas quartas De final Vitória Dele Contra Albert Montanha 6 3 7 6 Anteriormente Lá na primeira Rodada Bellucci Também Já havia Vencido Em No terceiro set 6 3 6 7 6 2 Contra O convidado Da casa Giovanni Lapente Irmão mais novo De Nicolás Lapente Agora É eliminado Em 7 diretos 7 equilibrados 7 6 7 5 Perante Victor Estreia Burgos Da República Dominicana 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 9 9 9 teve oito. Tchau.